Boa tarde a todos que já estão conectados conosco. Este seminar online é uma iniciativa da Editora Oficina de Textos. Eu sou a Maitê e faço parte da equipe. Hoje estamos aqui para mais um webinar com o tema Os Microorganismos na Formação dos Depósitos de Ferro e de Manganês, o caso Urucum. Bom, e quem vai apresentar este webinar é o professor João Carlos Biondi. Acredito que muitos de vocês já conheçam o trabalho do professor João Carlos Biondi através do livro Processos Metalogenéticos e os Depósitos Minerais Brasileiros. O professor Biondi lançou essa primeira edição onde o livro trata, obviamente, dos processos por meio dos quais são formados os minérios em todos os ambientes geológicos conhecidos como zígnios, metamórficos, sedimentar e supergênico, especificando os principais depósitos minerais brasileiros em cada sistema. Porém, agora, o professor Biondi revisou este livro e agora, na nova edição, mapas, gráficos e imagens mais detalhados e houve incremento também sobre cerca de 400 concentrações minerais de grande porte no país. O capítulo sobre o sistema mineralizador supergênico foi reorganizado e complementado com informações sobre depósitos de elementos terras raras absorvidos em argilominerais. Há ainda um capítulo sobre os depósitos com modelos complexos ou não totalmente compreendidos, que foi atualizado e complementado com novos itens, como os depósitos de vanádio e titânio de Maracás, na Bahia, e de topázio imperial de Ouro Preto, Minas Gerais. Bom, o que será abordado neste webinar? A palestra vai apresentar as principais características dos depósitos de manganês e de ferro da região do Orucum, observadas no campo, em afloramentos e em frente de lavras, descritas e analisadas em laboratório. Essas informações permitiram construir um modelo que explica a gênese de todas as feições observadas, considerando a possibilidade de micro-organismos tenham participado dos processos formadores dos minérios desses depósitos. As evidências de participação de micro-organismos serão mostradas e discutidas e um modelo genético para os depósitos de manganês e de ferro do Orucum será proposto. Então, é bem interessante essa palestra, como o próprio professor Biondi, em conversa, disse para nós que é um tema de vanguarda, é um tema interessante, que vai, inclusive, esse tema está também nessa nova edição do livro do professor Biondi. Então, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos por assistir a essa apresentação do professor Biondi, e agora eu deixo a palavra com o professor. Obrigado, Maitê, boa tarde a todos, muito obrigado por comparecer ao seu webinar. É uma satisfação para mim poder apresentar diretamente a essas pessoas todas interessadas algumas novidades sobre a metalogenia, particularmente, sobre a metalogenia do ferro e do manganês, usando como exemplo, então, os depósitos de ferro e manganês do Orucum. Essa imagem de satélite mostra a situação regional dos depósitos do Orucum. Vocês reconhecem o rio Paraguai, à beira do rio Paraguai, na metade norte da imagem, vocês percebem a cidade de Corumbá e, a leste, a cidade de Ladário. E, à esquerda de Corumbá, a oeste de Corumbá, nós temos a divisa com a Bolívia, o puerto Ujarro e, depois, o puerto Soares, já dentro do território boliviano. O que é chamado de região dos depósitos de ferro e manganês do Orucum, situa-se, então, a sul de Corumbá. E vocês veem aí algumas posições onde há escrito Santa Cruz, Morro Grande, Tromba dos Macacos, Orucum, todos esses são nomes regionais, de províncias, de locais onde há diversos depósitos, diversas lavras de ferro e de manganês, desde o início do século passado. Esses depósitos estão situados, em sua maioria, em território brasileiro, mas eles continuam em território boliviano. Na parte esquerda da imagem, a oeste, vocês percebem a Lagoa do Jacadi e, bem encostado no limite esquerdo da imagem, o depósito, a mina Jacadigo, que continua do lado brasileiro, está em parte no território brasileiro e continua no território boliviano, a oeste. Muito bem, essas partes onde são feitas as lavras, são terrenos elevados, que vocês veem aqui nessa imagem ao fundo, situados em meio à planície do Pantanal. Nós estamos, essa imagem e esses depósitos, estão na porção sul da planície do Pantanal, que vocês veem aí, e as terras altas, ao fundo, são onde se situam esses depósitos. Então, conectando essa imagem com a anterior, a primeira elevação que vocês veem em primeiro plano é a chamada Tromba dos Macacos. Aquela maior, à esquerda, o nome local é Morraria de Santa Cruz, atrás dela, não é visível nessa imagem, a Morraria do Urucum, e são nessas duas morrarias, do Urucum e de Santa Cruz, onde há pelo menos 20 frentes de lavra, entre depósitos já esgotados e depósitos já em lavra. Aqui, uma visão mais próxima, a planície do Pantanal, em primeiro plano, ela está a uma altitude média de aproximadamente 170 metros acima do nível médio do mar, enquanto que o topo das morrarias estão próximos de mil metros. Há, portanto, uma diferença de cerca de 800 metros de altitude entre a planície pantaneira e o topo das morrarias. A parte superior, os 300 metros, entre 300 e 350 metros, a parte superior das morrarias, são depósitos ou concentrações de ferro e manganês maciços, o que confere à região do Urucum um dos maiores recursos de ferro e manganês do planeta, não como minério necessariamente, mas como rochas ferro e manganês de alto teor. Daí, obviamente, a importância econômica e, obviamente, também a importância acadêmica, teórica, de compreender como essas enormes quantidades de ferro e manganês podem surgir e aparecer em um determinado local. Uma outra imagem, mostrando em detalhe agora a morraria chamada Tromba dos Macacos. Aqui, já na parte norte, uma sequência de elevações, todas elas compostas por rochas ferroginosas. Esse conjunto é chamado de Rabicho. As lagoas que vocês veem na parte esquerda é a Lagoa Negra, já na planície pantaneira. E aqui, a extremidade norte da morraria do Rabicho. Daí em diante, então, praticamente, só há os sedimentos, a bacia sedimentar do Pantanal e não há mais nenhuma ocorrência de ferro conhecida. Talvez elas existam, mas subinersas ou abaixo da planície pantaneira. Bem, nós vamos falar, então, das formações ferríteras bandadas. É um tema bastante conhecido em geologia econômica. Essas imagens mostram alguns exemplos da formação ferrítera bandada. Vamos usar o termo original. Com isso, eu quero separar o que é chamado, tecnicamente, de jaspilito, que são as rochas sedimentares que correspondem às formações ferríteras bandadas antes do metamorfismo. Os jaspilitos são relativamente pouco comuns no Brasil, onde nós conhecemos, sobretudo, a face metamorfizada dessa rocha, que a transforma no itabirito. Esse, sim, bastante conhecido na região do quadrilátero ferrífero, a sul de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. À esquerda, as duas imagens à esquerda são de jaspilitos da Serra dos Carajás. A imagem à direita, a imagem no canto superior direito, é de jaspilito, já da região do Urupum, o jaspilito bandado, e, na parte inferior esquerda, o jaspilito lenticular ou globular, também muito comum aqui na região do Urupum. Esse mapa geológico, então, ele ocupa exatamente aquela área que foi mostrada a vocês na primeira imagem, onde eu procurei situar a região do Urupum e as suas minas. Mais uma vez, na parte norte da imagem, você reconhece a cidade de Corumbá. Em marrom, no centro da imagem, estão as morrarias, Tromba do Macaco, bem no centro, a morraria Santa Cruz, a morraria do Urupum, e a morraria do Rabicho, que se estende para o norte, chegando até a beira do rio Paraguai, com a lagoa, ou as lagoas Bahia Negra, no seu lado, encostado no seu lado oeste. A divisa com a Bolívia, cortando ou seccionando a morraria do Jacadi, conforme eu estou mostrando agora com o mouse, que continua no território boliviano. Aqui no pé dessa imagem, vocês veem uma seção geológica geral, mostrando, então, que essas morrarias, onde estão as mineralizações em ferro e manganês, são blocos que foram elevados por um processo que ainda se discute, você tem certeza qual seja. O que, de mais, é importante mostrar com essa figura, reparem nas linhas tracejadas que eu estou aqui seguindo com o mouse, uma linha mais externa, uma segunda linha mais interna e uma mais central, essas linhas definem aproximadamente linhas de igual profundidade de quando essa região foi um mar, foi coberta por água marinha. Então, a linha mais central indica o depocentro dessa bacia e as outras linhas procuram indicar posições intermediárias. A linha mais externa, aproximadamente, interpreta o que foi, provavelmente, a margem dessa bacia marinha, que vocês podem ver, ela é contornada por calcários em tons de azul, em vários tons de azul, contornadas por calcários. Esses calcários são muito estromatolíticos, o que nos indica, então, que são calcários de água rasa, provavelmente, e na maior parte dos casos, com estromatólicos formados em posições intertidais, entre a maré alta e a maré baixa. No centro dessa bacia, onde estão os depósitos de ferro e manganês, nós reconhecemos, então, a parte mais profunda, onde houve sedimentação química, que se caracteriza justamente pela presença de jaspilito e dos minérios de ferro e de manganês. Essa coluna estratigráfica mostra, resumidamente, a relação entre o que é chamado de grupo jacadigo, que eu estou mostrando agora com o mouse, a esquerda. O grupo jacadigo, então, é aquele onde estão as formações Santa Cruz e Urupum, Santa Cruz no topo e Urupum na base. A formação Urupum, ela é essencialmente fluviolacustre, enquanto que a Santa Cruz é marinha, provavelmente formada numa bacia marginal, conforme eu mostrei no slide anterior. À esquerda, nós temos o grupo corumbá, formados essencialmente por rochas calcárias, polomitos, com estromatólitos. Eu chamo a atenção para a presença de alguns fósseis já bastante conhecidos, a clodina, a corumbela, que são fósseis reconhecidos como pertencentes ao ediacarano, ou seja, ao fim do neoproterozoide. Datações feitas, datações de potássio argônio e argônio-argônio, feitas em minerais de manganês que contêm potássio, sobretudo a piroluzita, indicaram idades para os minérios de manganês de, no mínimo, 543 milhões de anos. Os autores dessas datações acreditam que essa seja uma idade mínima, na realidade, essa unidade que tem manganês, ela deve ter até 650 milhões de anos. O que situa toda a região, então, no final do neoproterozoico, sobretudo na época ediacarana, após o criogênico, após o fim das geleiras planetárias, conforme apregoado pela teoria da bola de neve, o snowball theory, ou seja, aquela teoria que acredita que o planeta Terra foi quase todo envolvido por uma mega geleira durante o chamado período criogênico, teria terminado aproximadamente há 635 milhões de anos. A imagem que mostra mais em detalhe a região das minas do Urupum, das morrarias do Urupum, e da Santa Cruz e do Rabif. Vocês notem aí, em cores diferentes, a distribuição das camadas de manganês, e em preto, a primeira camada, extra-se graficamente mais baixa que a MN1, em verde, MN2, e em azul, MN3. Isso pode ser visto melhor na seção geológica que está no pé da imagem, onde nós temos as morrarias, um relevo exagerado, a escala vertical está 10 vezes exagerada em relação à horizontal. Nós temos, então, em marrom, as formações ferruginosas e as três camadas de manganês, em preto, MN1, em verde, MN2, e em azul, MN3. Temos agora, então, uma reconstituição da estratigrafia da bacia marginal do Urupum, na época em que ela estava praticamente com a sedimentação completa. Nós temos, então, uma camada de MN3 em tom azul nivelada, cerca de 40 a 45 metros acima de MN2 em cor verde, e MN1, já praticamente marcando o assoalho da bacia, foi a primeira camada de manganês a precipitar, a sedimentar, sobre as formações fluviolacústeres da formação Urupum, que aparecem aí na base dessas colunas estratigráficas. Essas colunas estratigráficas estão organizadas de leste, de oeste, na morreria do Jacadigo, a primeira coluna estratigráfica à esquerda da imagem, passando pelo depocentro da bacia, com as colunas estratigráficas do Urupum e de Santa Cruz, no centro da imagem, e indo até o norte, o noroeste da bacia, com a coluna estratigráfica do Rabicho Norte. Nós vemos aí, então, uma organização estratigráfica interna da bacia. Agora, numa vista bem mais em detalhe, vocês podem ver a constituição litológica dessas colunas estratigráficas, as rochas que estão presentes, reconheçam aqui, na base da coluna da morreria Santa Cruz, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, a camada MM1 de manganês, a primeira camada de manganês, a camada MM2, já em posição quase no meio estratigráfico da coluna, e MM3, logo acima. Então, essas camadas todas de manganês estão em meio a jaspilitos, essencialmente, que aparecem aqui em cor azul. Esses jaspilitos, eles são bastante, bastante, tem muita intercalação de rochas minhas clássicas, provavelmente turbiditos, que desceram das margens para a parte mais profunda da bacia. Vamos olhar agora MM1, um pouco mais de perto, ou seja, a primeira camada de manganês que sedimentou o Urupum. Essa imagem que vocês veem, então, ela mostra o minério das minas Figueirinha e São Domingos, são duas minas, São Domingos ainda em atividade, vai retomar a atividade agora. E vocês notam, então, nas imagens que o minério, ele é maciço, com manganês, sobretudo criptomelana. Em alguns locais aparece a holandita também. Notem na imagem C, e um pouco também na imagem B, que o manganês maciço, ele forma estruturas dessimétricas em formas de amêndoa, que são chamadas amigdalites. A amígdala, em grego, quer dizer amêndoa. Essas estruturas em amigdalite, elas estão delimitadas por essa parte de cor mais amarronzada, que é minério de manganês, misturado a agilominerais. Então, essas amigdalites são características do minério de manganês de MN1, aparecem também nas outras camadas de manganês e aparecem nas camadas com ferro. No jasperito com ferro, são muito comuns também essas amigdalites. olhando em detalhe a coluna extrace gráfica de MN2 que vocês têm aí em três locais nas minas do Urupum, em várias minas da morraria do Urupum, vocês reparam em preto, na parte central dessas imagens, a camada de manganês que pode ter até cinco metros de espessura, normalmente a espessura é por volta de dois metros. É um manganês maciço, metálico, brilhante, sempre encaixado em meio a rochas clássicas, ferruginosas também. A mesma coisa acontece com o MN3, lembro que o MN3 está cerca de 40 a 45 metros de extrace graficamente acima de MN2. Também MN3 é manganês maciço, idêntico ao minério de MN2, encaixado em conglomerados, arenitos e arcosos ferruginosos. Ao contrário de MN1 e MN2, MN3 é muito mais maciço e sem plásticos. Eu gostaria de fazer agora uma breve explanação dos problemas que nós vamos discutir agora que vocês conheceram um pouco da geologia, um pouco da estratigrafia, dos tipos de minério e das rochas que ocorrem no PUM. Quais são os problemas? normalmente é bastante complicado explicar a formação dos depósitos de ferro e manganês porque o ferro e o manganês eles têm um comportamento geoquímico bastante parecido nos ambientes naturais. Na imagem, no diagrama à esquerda dessa imagem, as setas azuis, tanto aquelas em eixo de abcissa quanto aquelas em eixo de ordenada, indicam as condições de pH e de potencial de oxirredução normais na natureza. pHs menores menores do que 4, mais ácidos ou mais alcalinos do que 9 são raros na natureza, são incomuns. Assim como potenciais de oxirredução menores do que menos 0,5 eletrovolts e maiores do que 0,5 eletrovolts também são incomuns. Tudo que acontecer fora deste domínio que eu estou mostrando com o mouse aqui, com essa linha tracejada, tudo que acontecer fora deste domínio é incomum e exige uma explicação porque na natureza isso não ocorre com frequência. Esse diagrama mostra no domínio azul o domínio em que o ferro bivalente ele fica em solução na água. O domínio branco é o domínio no qual o ferro precipita como óxido. O domínio amarelo é o domínio no qual o ferro precipita como sulfeto, portanto em ambiente redutor. E o domínio vermelho ou vermelho claro é aquele no qual o manganês precipita. Vocês de imediato devem perceber que as condições nas quais o manganês precipita são incomuns na natureza conforme mostrado pelas setas azuis. Para precipitar o manganês é necessário um TH maior que 9 que eu disse é incomum ou então um potencial de óxido redução maior do que 0,5 que também é incomum. Então a precipitação do manganês e sobretudo a precipitação do manganês interacamadado com o ferro conforme vocês viram nas colunas estratigráficas do Urucum que eu mostrei explicar essa distribuição das camadas de ferro e manganês é complicado porque não obedece as condições normais encontradas na natureza. Esse é um problema. O outro problema é o que está indicado como problema número 1. É necessário também explicar os processos que acumulam ferro e manganês em oceanos neoproterozoicos. Após o GOI o grande evento de oxidação normalmente se usa a teoria ou se faz apelo a teoria da bola de neve dessa mega glaciação usando a camada de gelo que cobreu todo o planeta para isolar a água do oceano neoproterozoico da atmosfera e conseguir com isso que seja possível a acumulação de ferro de ferro 2+, em solução na água do mar uma acumulação ao ponto de poder gerar um depósito com as dimensões e os teores que a gente vê no Urupo. Já falei então também do segundo problema a dificuldade de separar o ferro e manganês porque o manganês tem um comportamento geofímico parecido com o ferro e para gerar camadas de minério e manganês inteira camadadas com jaspilites com camadas que tem muito ferro é necessário primeiro separar todo o ferro e depois de separar todo o ferro de algum modo fazer apelo a um processo que permite a precipitação do manganês mas conforme a figura mostra e eu já chamei a atenção a precipitação do manganês exige algum processo especial dado que ele ocorre em condições de pH e de potencial de oxirredução não naturais são esses problemas então que nós vamos oferecer uma explicação alternativa normalmente esse diagrama e as condições que esse diagrama mostram são usadas com diversas situações geológicas para explicar a formação dos depósitos de ferro e manganês mas conforme eu disse é sempre complicado pelos problemas que eu acabei de mencionar essa explicação alternativa então começa olhando mais de perto os minérios de manganês que ocorrem no Urucum nas minas de ferro e manganês do Urucum essas quatro imagens aí mostram em afloramento as duas imagens superior estruturas que são em formas de amêndoa algumas quase elípticas quase cilíndricas que parecem cebola cebola em grego é cremide daí essas estruturas serem chamadas de cremidilitos conforme grifado em vermelho aí no título dessa imagem se nós olharmos esses cremidilitos os cremidilitos são estruturas que se formam nas camadas de manganês sobretudo em MN2 e MN3 tudo que vocês veem aí nas duas imagens A e B são feições formadas por distribuição de criptomelana e somente num local de braunita também se nós olharmos ao microscópio tetrográfico qualquer parte da camada dessas camadas concêntricas que formam as cremidilitos vocês vão ver a imagem abaixo em luz refletida com nicóis paralelos na imagem E e com nicóis cruzados na imagem F é bastante evidente que esse minério de manganês de MN2 e MN3 sobretudo é formado por micronódulos notem a escala aqui de um milímetro esses micronódulos são muito pequenos são quase que perfeitamente esféricos e notem que eles estão imersos ou sustentados por uma matriz de cor mais clara acinzentada que aparece melhor até com nicóis paralelos na imagem E essa matriz ela é composta por uma mistura de criptomelana e de hematita ou seja de óxidos de ferro e de manganês enquanto que os nódulos são compostos quase que exclusivamente apenas por óxido de manganês quando nós olhamos a cremidilite de perto vocês encontram uma imagem aqui a imagem da esquerda em forma de amêndoa benzonada parecendo uma cebola e quando nós olhamos essas zonas ao microscópio vocês tem por exemplo a primeira imagem na parte superior direita nós vemos que essas zonas são compostas ao microscópio são visíveis zonas ainda mais estreitas dezenas dessas zonas e essas zonas são compostas por uma alternância de óxidos de ferro e de manganês em proporções variadas frequentemente separados pelo que é pontilhado em preto que é realçado na imagem da parte inferior direita que são carbonatos de manganês carbonatos de manganês cristalizados em alvéolos essa forma alveolar fechada de carbonato de manganês essas imagens são em seção colida esses carbonatos de manganês estão nessa matriz cinza que é de criptomelana maciça misturada com a parte branca que é de hematiz olhando mais em detalhe e agora com a composição química vista no EDS em microscópio eletrônico nós percebemos então que os carbonatos de manganês variam desde rodocrosita até manganocalcitas ou seja variam desde carbonatos de cálcio até carbonatos de cálcio magnésio e manganês e carbonatos de manganês puro quando nós olhamos agora os nódulos aqueles micronódulos que vocês viram quando eu chamei atenção da imagem ao microscópio dos premipiditos nós notamos que esses micronódulos são zonados conforme vocês estão vendo nessas imagens e muitas vezes esses micronódulos eles vejam nessa imagem que eu estou mostrando com o mouse aqui esses micronódulos são compostos unicamente por manganês enquanto que a matriz na qual esses micronódulos estão suspeitos ela contém vejam que tem muita parte branca toda a parte branca é de hematito então nós temos micronódulos somente de manganês imersos em uma matriz de ferro e manganês conforme indica então a composição EDS dessa tabela aqui ao lado olhando no microscópio óptico e eletrônico então nós começamos assim a primeira imagem ao alto à esquerda é uma imagem de microscópio óptico onde nós vemos luz refletida com micóis paralelos um conjunto de micronódulos que são milimétricos já a segunda imagem a superior direita nós vemos que esses micronódulos agora ao microscópio eletrônico de varredura quando nós olhamos dentro desses micronódulos nós percebemos que eles são compostos por nódulos micrométricos micrométricos notem nessa imagem do lado esquerdo inferior nós temos um nódulo milimétrico que compõe as cremidilitas e nódulos micrométricos aqui na imagem inferior direita mostrados com 5 mil aumentos microscópio eletrônico esses nódulos micrométricos olhem a composição química abaixo eles são praticamente só dióxido de manganês um pouco de potássio o que dióxido de potássio que caracteriza criptomelano é muito provável que os pontos pretos que vocês veem fazendo essa zonação concêntrica tenham sido carbonato que durante a diagênese foram substituídos por óxido de manganês então nós temos os micronódulos que compõem as cremidilitas compostas por nódulos micrométricos aglutinados amalgamados então é uma estrutura bastante complexa e essa estrutura ela se torna mais complexa ainda quando nós começamos a olhar em posições onde há seja poros dentro das cremidilitas seja poros na matriz ou poros dentro dos nódulos e nós aí então encontramos essa estrutura em rede em mesh em rede que analisada com o EDS toda essa essa rede ela é composta essencialmente por óxido de manganês e potássio ou seja por criptomelano é muito provável que tanto os micronódulos micrométricos quanto essas redes sejam microbialitos conforme escrito no alto dessa imagem aí microbialitos são classicamente conhecidos como resíduos excretados por micro-organismos que se alimentam de alguma substância e durante o seu metabolismo separam essa substância da qual eles se alimentam e excretam essa excreção pode ser na forma de micronódulos micrométricos ou na forma de rede como vocês veem nessa imagem pode ser ainda na forma de microprismas notem esses microprismas eles são micrométricos eles têm dois ou três duas ou três micras ou seja dois ou três milésimos de milímetro analisado ao médio esses microprismas eles são também compostos unicamente por criptomelana pura maciça notem que esses prismas eles se acumulam em poros conforme mostrado na imagem no canto superior esquerdo e sempre nesses poros nós encontramos estruturas alongadas que analisadas ao médio ponto um dois e três são praticamente unicamente de carbono unicamente de carbono livre muito pouco manganês muito pouco potássio a constituição é basicamente de carbono então aparentemente nós temos três tipos de microbialitos ou seja três tipos de excreção feitas por micro-organismos os microbialitos esféricos concêntricos os microbialitos em rede e esses microbialitos microprismáticos que vocês estão vendo nessa nessa imagem esses três conjuntos microbialitos aparecem nesses ninhos na imagem pequena na parte superior da tela e o que eu chamo de ninhos são poros encontrados nos cremedilitos ou seja naquelas estruturas concêntricas que parecem cebolas que constituem os minérios de NN2 e NN3 sobretudo notem que esses ninhos eles estão em meio a micronódulos micrométricos de manganês olhando esses ninhos ao microscópio eletrônico todas as imagens aqui são de microscópio eletrônico olhando com maior aumento nós encontramos as duas imagens abaixo nós encontramos objetos vermiformes conforme vocês estão vendo aninhados e quando na imagem à direita nós analisamos com o EDS esses objetos vermiformes vocês tem a composição no pé da tela notem que eles são praticamente compostos só de carbono livre muito pouca sílica praticamente nada de manganês são estruturas ou objetos que nós interpretamos como micro-organismos compostos únicamente por carbono livre portanto matéria orgânica possivelmente o que que esses micro-organismos fizeram e como que esses micro-organismos surgiram e contribuíram para a formação dos minérios do Urupul a nossa interpretação é que as creme de Lix elas sejam ou tenham sido colônias de bactérias nós imaginamos e as evidências mostram isso que essas colônias de bactérias elas se formaram quando a bacia marginal do Urupul conforme eu mostrei na segunda imagem desse webinar foi inundada por correntes marinhas vindas de fora da bacia de mar profundo portanto essas correntes marinhas trouxeram água nova para a bacia provavelmente carregadas de bactérias essas bactérias encontraram dentro da bacia do Urupul um ambiente nocivo onde havia exalitos que exalavam muito ferro manganês e sílica era portanto um ambiente quimicamente agressivo incompatível um ambiente no qual essas bactérias trazidas pela inundação viviam em mar profundo postas dentro da bacia do Urupul essas bactérias morreram sedimentaram e geraram uma camada orgânica de biomassa por isso que quando nós analisamos os microporos das cremidilites e os microporos dos micronódulos de manganês nós encontramos quase que unicamente matéria orgânica ou seja isso daí é uma evidência muito forte que antes da diagênese essas camadas que hoje contém as cremidilitas eram biomassas eram camadas compostas quase que unicamente por matéria orgânica essa biomassa nessa biomassa composta por bactérias mortas essencialmente surgiram aqueles organismos vermiformes que foi mostrado na na imagem anterior esses organismos vermiformes eles eram organismos autotróficos ou seja eles viviam com a energia ultravioleta ou talvez até a energia do sol menos provável mas seja apenas a ultravioleta se alimentavam do lodo que continha matéria orgânica e que continha ferro e manganês em solução ferro, manganês e sílica em solução na água metabolizavam metabolizavam esse lodo que eles se alimentavam e excretavam excretaram os microbialitos excretavam o manganês puro é esse manganês puro então que durante a diagênese esses microbialitos que compõem o manganês puro e durante a diagênese se transformou no minério de manganês maciço de NN2 e NN3 durante esse processo de metabolismo esses micro-organismos além de gerar os microbialitos eles expeliram gás conforme pode ser visto nessa imagem aí nós temos bolha de gás primeiro na imagem A vocês veem o núcleo de uma cremedilita interpretado como núcleo de uma colônia desses micro-organismos e várias bolhas de gás dentro desse núcleo a imagem B mostra uma dessas bolhas de gás em detalhe a bolha imersa aqui numa matriz de carbonato e óxido de manganês e notem na última imagem à esquerda que essas bolhas de gás são porosas muito porosas quando e na borda elas são limitadas por manganês praticamente maciço conforme eu estou mostrando aqui com o mouse o que nos indica que provavelmente essa bolha de gás continha um gás altamente oxidante que causou a precipitação maciça de óxido de manganês a oxidação do manganês e a precipitação de óxido de manganês que limita essas bolhas olhando essas bolhas agora uma dessas bolhas existem centenas delas de perto nós vemos aqui na imagem à esquerda na parte superior uma parte da bolha que é a sua metade esquerda já substituída por óxido de manganês que é a criptomelana a parte da direita que aparece escura ela não foi totalmente substituída por óxido de manganês e quando nós analisamos o EDS com o microscópio eletrônico qual é a composição dessa parte escura notem aqui na tabela na tabela de composição que está abaixo os teores em vermelho a parte escura não metálica então notem a presença de manganês e a presença de altos teores de carbono mais uma vez teores que variam de cerca de 20 até cerca de 70% de carbono-líder ou seja a diagênese preservou essas bolhas elas migraram por subiram por gravidade dentro do lodo esse lodo que era a biomassa que existia no assoalho da bacia do Urupum naquele momento então não era uma bolha que subia dentro do líquido e sim dentro do lodo e esse lodo foi preservado aqui nessa imagem nós vimos de substituição durante a diagênese mostrando a composição original do lodo na parte escura e depois da diagênese nós vemos que esse lodo foi substituído todo por óxido de manganês nós vemos também então que a composição original assim como mostrada nos poros era essencialmente carbono olhando mais de perto ainda notem que quando nós focamos dentro daquela bolha da parte escura as partes mais escuras notem na tabela a composição da biomassa a biomassa preservada dentro da bolha dentro desse lodo no qual a bolha existiu e notem aqui a coluna em vermelho que era essa biomassa era essencialmente composta por carbono livre carbono e oxigênio ou seja unicamente por carbono provavelmente orgânico praticamente desprovidos de manganês ferro etc uma outra imagem dessas bolhas no outro afloramento agora as bolhas ainda dentro das cremidilícias mas agora fora do núcleo na imagem anterior nós vimos as bolhas dentro do núcleo agora elas migrando para fora do núcleo as bolhas agora então se deslocando dentro da camada de cremidilícias e quando nós olhamos a composição do lodo na qual essas bolhas existiram mostrado na imagem B nós vemos que esse lodo é poroso e os poros são compostos conforme mostramos ok então no slide 30 que é o último slide vocês notem aí na vertical as diferentes camadas MN3 em verde MN2 em azul MN1 em preto e os organometais a linha que eu estou mostrando com o mouse a linha amarela é a distribuição do fósforo a linha lilás é a distribuição do cobalto a linha verde é a distribuição do cobre e a vermelha é a distribuição do níquel é muito evidente que esses organometais fósforo cobalto níquel e cobre existem em toda a camada não é a composição a evidência da ação de bactérias e de micro-organismos não é vista unicamente nos poros ou no detalhe mostrado pelo microscópio eletrônico a presença desses organometais em toda ao longo de toda a camada indica que toda a camada mn3 mn2 e mn1 foram formadas pela ação de bactérias e micro-organismos provavelmente conforme o processo que eu disse a vocês formação de uma biomassa nascimento de micro-organismos vermiformes que metabolizaram soluções de lodo ferro-manganesífero e excretaram os microbialitos de manganês puro que se transformaram em minério maciço que constituem as minas de manganês e de ferro do Urupum é só sim as reações as reações então conforme eu disse aquelas bolhas mostram que possivelmente era oxigênio que as bactérias ao fazer o metabolismo expeliam elas excretavam microbialitos expeliam oxigênio a reação de precipitação de hidróxido de manganês é a primeira notem em vermelho que nessa reação um dos produtos é o oxigênio a reação de precipitação de óxido de ferro é a segunda notem que também ela produz oxigênio depois as reações metabólicas que cristalizaram o carbonato são essas mostradas aqui são reações bastante complicadas que podem ser reações anóxicas a maior parte delas sobretudo porque conforme mostrado pelos perfis de elementos terras raras nós estávamos num ambiente a anomalia negativa de sério mostra que nós estávamos dentro da bacia do Urupum pouco abaixo do oxiclínio ou seja pouco abaixo da região rica em oxigênio e dentro da região rica em CO2 daí então a facilidade para esses organismos se alimentarem de CO2 conforme mostram essas reações e precipitarem carbonato e expelirem microbialitos e oxigênio basicamente é isso só muito obrigado Maite professor Biondi muito obrigada pela sua apresentação eu gostaria de parabenizar realmente não foi fácil hoje por conta da internet mas eu gostaria de dizer ao senhor que o público todos ficaram na sala tem muita gente parabenizando a sua apresentação dizendo até que foi uma das melhores que eles já assistiram então eu realmente acho que apesar dos problemas técnicos o público que esteve com a gente hoje aqui foi excelente então vamos a parte de perguntas e respostas né professor eu vou assim fazer uma das perguntas aqui que acredito que seja dúvida de algumas pessoas é referente aqui em que os depósitos de ferro e manganês do Orucum se diferenciam dos outros depósitos de ferro e manganês os depósitos de ferro e manganês do Orucum são na realidade bastante incomuns olhem nessa imagem vocês vão ver a distribuição no tempo das formações ferríferas bandadas que contém os maiores depósitos de ferro e manganês conhecidos no planeta notem que essa essa imagem mostra a distribuição no tempo desde o início do Arqueano ou quase do início do Arqueano desde 3.600 milhões de anos atrás até o final do proterozoico há 542 milhões de anos atrás nesse intervalo de tempo nesse imenso intervalo de tempo a imagem aqui que eu estou mostrando com o mouse mostra a distribuição das formações ferríferas bandadas no planeta todo que conforme a fácil perceber surgiram no Arqueano há mais de 3.200 milhões de anos e terminaram no palio proterozoico há cerca de 1.800 milhões de anos nesse intervalo de tempo ocorreram mais de 90% das formações ferríferas conhecidas no planeta mas depois de um longo intervalo de ausência de formações ferríferas lá no criogênico entre 850 e 650 milhões de anos onde eu estou mostrando com o mouse apareceram algumas formações ferríferas genericamente conhecidas como do tipo rapitã enquanto que as formações ferríferas mais comum são as do tipo superior e alguma que correspondem a grande maioria e as maiores formações as rapitã aparecem muito episodicamente no final no meio e no final do neoproterozóico e entre elas o número 2 aqui estão as formações ferríferas do urupum que seriam portanto formações ferríferas tipo rapitã bastante incomuns justamente por isso para explicar esse reaparecimento das formações ferríferas é que se faz apelo a teoria da glaciação planetária snowball theory a teoria da terra bola de neve porque é necessário que a camada de gelo tenha isolado a água do mar da atmosfera e permitido assim o enriquecimento em ferro e manganês da água do mar por isso que as formações ferríferas do urupum são excepcionais obrigada professor biondi o senhor está nos ouvindo eu estou ouvindo então eu posso fazer mais uma pergunta pois não tem uma outra aqui que é conhecida a participação de micro organismos na gênese de outros tipos de depósitos minerais sim sim a participação de micro organismos na gênese de depósitos minerais ela é estudada há muitas décadas há pelo menos 40 anos há publicações sobre a participação discutindo a participação de micro organismos a maior parte das publicações tratam dos depósitos de ferro e manganês informações ferríqueiras bandadas conforme nós tratamos agora mas em nenhum caso publicado foram mostradas evidências químicas e imagens de micro organismos e do produto desses micro organismos como são os microbialitos as bolhas de oxigênio em nenhuma das publicações feitas até hoje imagens e evidências como as que foram mostradas agora foram publicadas mas além dos depósitos de terra e manganês se discute a participação de micro organismos também nos depósitos de fosfato nas fosforitas marinhas sobretudo também nos depósitos de nódulos polimetálicos esses nódulos que existem no assoalho de praticamente todos os oceanos sobretudo nas partes abissais e que são uma reserva futura de ferro manganês níquel cobre cobalto algumas vezes até de chumbo uma reserva futura que alguns países já ensaiam a labra como é o caso do Japão da Nova Zelândia também para esses depósitos de nódulos polimetálicos se discute muito a participação de micro-organismos ainda se discute a participação de micro-organismos em depósitos sedimentares de ouro onde se encontra ouro autigênico é o caso por exemplo do ouro dos depósitos tipo carlin quando não metamorfizados como aqui no caso do Brasil morro do ouro na região de Paracatu e Minas Gerais para esse tipo de depósito também se discute a possibilidade de participação de bactérias e micro-organismos conforme foi dito no início dessa palestra os micro-organismos muito lentamente vem ganhando espaço como processo metalogenético como participante dos processos metalogenéticos muito mais repito em se tratando de ferro e manganês mas também em fosfato em nódulos polimetálicos em ouro etc Obrigada professor Bom nós vamos então finalizando aqui a nossa apresentação de hoje eu vou retomar aqui tem um pessoal perguntando sobre os certificados e enfim sobre alguns sobre como comprar o livro com os 20% então eu só vou retomar isso aqui para esse ponto e aí depois eu passo para o senhor fazer as considerações finais eu espero que o senhor esteja me ouvindo Sim eu agradeço a todos então a gentileza de participar desse webinar dessa palestra eu me mantenho à disposição para discutir esse e outros aspectos da metalogenese que porventura possa interessar a todos que me ouviram agradeço pela paciência pelas perguntas e agradeço também a oficina de textos por me dar essa oportunidade de comentar um pouco as pesquisas que eu tenho desenvolvido muito obrigado a todos bom pessoal a gente vai ficando por aqui eu agradeço muito a presença de vocês muito obrigada por entenderem aí toda a situação técnica e vamos ficando por aqui espero vê-los no próximo webinar e agradeço também você professor muito obrigada por tudo e agradeço